Muito bem, então aproveitando aqui a vitória da Argentina aqui na Copa de 2022 vamos aqui criar uma imagem, um design que vai mostrar pra vocês aqui algumas técnicas eu não vou conseguir fazer algo assim, é só abrir aqui o Twitter só pra demonstrar aqui nesse formato eu até já tenho uma aula que mostra aqui uma composição digital que já foi feita, aqui no caso no próprio campo, então por exemplo aqui utilizando aqui algumas técnicas de composição e assim por diante e a partir disso então eu vou me inspirar aqui pra gravar uma aula bônus que é o que você está vendo aqui agora, pra que de fato você consiga estar aqui então vamos lá, aqui no campo então vou pegar aqui um novo tamanho vou colocar aqui um tamanho meio de pôster, um tamanho A4 pra se formar meio que um formato de pôster deixa eu ver aqui estou transmitindo essa aula também aqui para o Instagram onde no Instagram o pessoal está me falando que o áudio está baixo então por favor depois comentem aí um pouquinho se o áudio já melhorou que eu mexi aqui um pouquinho, perfeito? bom, então o que acontece? técnicas de composição digital nada mais é do que aqui uma colagem uma colagem de fotos, de texturas de elementos, de recortes de coisas que você precisa fazer aqui pra que de fato você consiga colocar aqui então dentro dessa colagem depois você faz um tratamento de cor e a partir daí você consegue ter um resultado mais interessante, certo? então aqui nesse formato agora mais vertical que seria o tamanho de um pôster vamos primeiro fazer o que? buscar referências, né gente? vamos buscar referências então no próprio Google eu posso vir aqui e botar em inglês soccer, graphic, design graphic, design aqui eu já começo então a alimentar um pouco da minha cabeça do que existe de designs por aí então geralmente as artes mesmo de futebol elas têm um tratamento de cor muito pesado elas têm de fato essas texturas de fundo elas têm essas coisas muito ruído muitos elementos que denotam a velocidade então pontos geométricos diagonais contrastes de cores então esse é um estilo não é o único tipo de fazer design gráfico, certo? tem essas questões aqui você vê o movimento na foto e assim por diante então por exemplo aqui na minha outra composição eu tentei trazer isso de certa maneira que com essas linhas o próprio jogador em movimento direções opostas, né? causando esse contraste então estádio, assim tratamento de cor também então dentro disso a intenção aqui seria a gente se inspirar aí nessa questão e ver aqui o que a gente pode fazer vou abrir também o Behance e também o Pinterest o Pinterest tem bastante coisa e o Behance também vou colocar aqui no Behance apenas soccer né? futebol em inglês e no Pinterest também apenas soccer soccer, ok? e a partir daí a gente vai ter então algumas fotografias algumas coisas para a gente poder se inspirar e ver o que já dá para a gente fazer aqui por exemplo uma do Neymar que mostra ele então um personagem aqui em movimento certo? tem movimento aqui tem ele de fundo tem essas fontes no estilo mais é como se fosse um pincel para causar então movimento você também tem muita ilustração acaba que a Copa do Mundo por exemplo ele sempre tem elementos de ilustração sempre tem mascotes por exemplo então realmente é interessante você começar antes de entrar aqui e já sair tacando coisa na tela dá uma alimentada no seu cérebro dá uma olhada aqui nas suas referências né? começa a alimentar aqui a sua criatividade perfeito? aqui por exemplo um estilo mais ilustrativo aqui de fato não é nenhum programa que faz aqui é um artista mesmo que vai produzir realmente a ilustração vai desenhar de fato então dá para ver realmente bem bem interessante olha esse daqui por exemplo olha a quantidade de cartaz que tem aqui bem interessante efeito duotônico tratamento de cor contraste de cores bem 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 legal mesmo ok? então eu vou pegar aqui principalmente para homenagear aí o Messi de fato ele é uma máquina e o cara se doou bastante estava aqui assistindo o jogo tem até já uma arte dele aqui lá no Paris Saint-Germain eu vou tentar pegar aqui o que a gente pode tentar criar então no próprio Google vou botar aqui Lionel Messi o nome dele vou vir aqui em ferramentas vou vir em tamanho grande para pegar então fotografia grande do cara aqui então por exemplo está aqui já uma foto grande deixa eu ver se eu consigo pegar uma foto com maior qualidade olha essa daqui por exemplo então copiar a imagem já vou então na verdade ao invés de copiar a imagem botão direito salvar a imagem eu vou colocar aqui na minha pastinha eu criei uma pastinha aqui chamada Argentina e já vou começar a armazenar aqui porque vai ficar então na minha pasta aqui vou salvar no computador aqui ele está com a camisa do Barcelona então vou pegar aqui coisas relacionadas a Argentina então botão direito salvar a imagem essa daqui por exemplo também está com tamanho grande salvar a imagem deixa eu ver se eu consigo pegar uma foto que ele está mais sem ser muito com os braços abertos olha essa daqui por exemplo vai simular uma espécie meio que de gratidão aqui ele não conseguiu carregar direito então deixa eu clicar aqui para ver melhor a foto aí agora sim então salvar a imagem e para já é isso para já eu só preciso disso deixa eu pegar também a relação aqui talvez uma uma questão de bandeira da Argentina então Argentina Flag Flag em inglês Diego por que você pesquisa em inglês? porque em inglês a gente tem um acervo mundial um acervo muito grande então dá para você pegar assim de fato algumas coisas eu tenho lá também uma conta no Freepeak então eu vou lá acessar o meu Freepeak aqui vou deixar aqui abaixo depois na descrição o link para a minha aula se não me engano acho que é Live68 onde eu mostro aqui por completo como que você vai mexer no Freepeak por exemplo aqui né então deixa eu pegar aqui deixa eu sair o anúncio e aqui ó uma aula bem completa onde eu já falei sobre Freepeak como você pode utilizar como é que você pode pesquisar e assim por diante né bem bem interessante essa aula aqui vou pegar aqui então vou botar Argentina Flag em inglês e vou ver aqui por exemplo vou filtrar em fotos para que de fato a gente consiga pegar aqui uma fotografia interessante ó download vou salvar aqui vou pegar essa daqui que está com um pouco mais vivo e vou também pesquisar aqui um pouquinho sobre Stripe 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 seria uma espécie de linhas né essa espécie de linhas aqui que dá para a gente trabalhar um pouco de textura ali também tá Stripes Blue Stripes então linhas azuis né linhas azuis ó essa daqui por exemplo depois a gente faz um tratamento de cor ali pode ficar interessante dá uma clareada né porque esse aqui não é azul da Argentina esse aqui já está mais próximo então e vou ver se eu pego também agora que é se não me engano é Tricampian né Argentina a Tricampian gente eu não é que eu não me interesse por futebol mas é Tricampian ok então vou botar aqui taça é World Cup Copa do Mundo Trophy troféu né Copa do Mundo troféu pra ver se eu pego aqui alguma imagem com fundo transparente pelo menos ou de tamanho grande ó ferramentas tamanho grande ó ta aqui por exemplo botão direito salvar imagem essa aqui por exemplo ó bem interessante e já temos aqui então algumas coisas que já dá pra fazer então no meu arquivo do Canva aqui vou começar vou só criar então a minha pastinha aqui né vou vir aqui em projetos vou vir em pastas vou criar uma pasta chamada Argentina e vou agora pegar todos os meus arquivos vou abrir aqui minha pasta onde é que ta ela Argentina pegar aqui a minha pastinha certo e vou agora pegar todos os meus arquivos que eu baixei tem um arquivo aqui que ele acho que nem vai abrir direito eu já vou botar na lixeira vou pegar tudo isso aqui e vou jogar aqui dentro da pastinha Argentina por algum motivo ele não deixa eu botar deixa eu botar pra cá então pronto ta começando a a fazer o upload ali das minhas é das minhas imagens ok e aí o que que acontece né a intenção aqui seria talvez misturar umas três imagens né é claro que aqui é o time todo é a Argentina que ganhou mas dessa vez aqui eu vou dar uma homenageada no Messi em si né então se dá pra ver que geralmente tem uma foto do 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 personagem né do jogador é maior é pequeno e depois uma foto de uma de uma cena dele e assim por diante alguns brilhos né tem certa uma composição é de linhas também essa imagem aqui por exemplo deixa eu ver se eu consigo puxar aqui pra que você consiga olhar melhor aquilo que eu estou dizendo né então assim como na na arte aqui a gente tem essas linhas de composição né então eu vou pegar aqui uma linha vermelha ó vou reduzir um pouco a transparência pra você ver aqui então você vê que tipo isso aqui é praticamente quase igual a poster de filme também né que é bem parecido né essas linhas diagonais saindo causa velocidade causa movimento ok essas inclinações então é importante você ver essa questão aqui você vê que tem de certa forma uma centralidade aqui né centralidade entre esses dois aqui então é bem interessante você ter essa essa visão e construir isso aqui deixa eu pegar então por exemplo essa aqui eu vou deixar talvez como foto é talvez como foto principal dele aqui de fundo né então deixa eu remover o fundo aqui pra ver se de fato consegue pegar pegar ele ó o câmbio tá dizendo nós estamos conseguindo carregar tá ok então deixa eu ver aqui se vai de novo editar imagem remover fundo é não estamos conseguindo verifica conexão tente mais tarde de novo vou voltar aqui na tela principal do campo vou clicar aqui em editar foto e deixa eu pegar então lá a foto direto né deixa eu pegar aqui o meu minhas pastinhas deixa eu pegar a foto direto aqui essa aqui essa aqui ah porque é webp entendi a imagem é webp não é jpg nem png agora entendi tá faz o seguinte já sei o que eu vou fazer vou pegar essa foto aqui vou deixar ela de fundo e vou aplicar um duotone tá vou pegar ela aqui ele vai ficar nessa lateral aqui ok e aí vou aplicar o duotone editar imagem aqui tem que você tem que ativar no seu campo o efeito duotone ok eu já tô com ele ativado aqui e aí o que acontece com o duotone o duotone nada mais é do que a questão de você aplicar dois tons de cor né duotone dois tons então do campo por exemplo aparece sempre essas opções aqui né essas opções aqui de ajustes toda vez que aparece isso você pode clicar de novo que aí você consegue configurar aqui pegando um pouco relacionado a cor da argentina é um azul clarinho e aqui depois a gente tem que botar talvez um azul um pouco mais escuro deixa eu ver aqui o que pode funcionar esse daqui por exemplo vou clicar nele de novo vou clicar no mais descer um pouco aqui pra esse aqui e aqui já tá ok tá então ele vai aplicar quando ele piscar aqui pra tela e a foto então entrar aqui no fundo branco né de fato é porque o efeito foi aplicado pronto agora sim então já tem aqui um começo de fundo deixa eu pegar por exemplo este aqui com braços abertos editar imagem remover fundo vamos ver se agora vai acho que agora vai porque a imagem não é webp ó tá aí uma uma remoção de fundo bacana vou então aumentar a imagem aqui ok aumentar a imagem aqui é porque eu queria uma foto dele em pé vou ver se eu consigo pesquisar uma outra tá deixa aqui isso aqui no canto essa aqui então webp isso aqui eu não vou conseguir vou ter que voltar aqui para deixa eu ver se no flipik tem vou botar aqui messi eu acho que não vai ter né porque o ele não tem isso o flipik não vai ter isso mas no google vai ter então deixa eu pegar aqui messi ferramentas tamanho grande tive uma foto no estilo portrait né então vou pegar aqui tipo não tempo direito de uso tamanho grande ele não está me dando aqui a opção de tamanho portrait que seria o tamanho vertical né ah isso daqui acho que vai servir ah legal vai ver com a bola bem interessante deixa eu só ver qual é o tipo de arquivo olha está baixando aqui em webp toda vez que você for encontrar o arquivo webp não vai abrir direito no canva então você tem que vir aqui clica na imagem vai abrir o site e quando você então entrar no site aqui tenta de novo salvar a imagem como vamos ver se vai salvar como webp vai salvar vai salvar o webp então salva assim mesmo vem no google google e bota assim converte webp to png converter webp para png tem um monte de site para isso você puxa qualquer um puxa o teu arquivo para cá converter e pronto depois você baixa e está tudo certo ok vai estar tudo certo aí para você baixar em png então não tem problema nenhum ah o webp não abre no canva não vai abrir você não vai conseguir editar direito mas depois você converte aqui e está tudo certo então vou botar aqui na minha pastinha de argentina cadê aqui na pastinha png vou pegar então a foto aqui agora editar imagem remover remover fundo e aí sim agora vai remover certinho eu espero que a bola seja mantida eu não sei se o robô de inteligência artificial vai manter a bola manteve a bola excelente nesse ponto aqui por exemplo a gente pode colocar alguma coisa para tapar aqui o campo essa falha do recorte aqui na verdade o recorte está super certo então a gente pode colocar alguma coisa aqui e aproveitar que isso aqui é uma foto mais vertical aí sim eu posso aumentar aqui agora aumentar bastante esse daqui por exemplo eu vou botar então aqui para cá aqui ó para tapar aqui está vendo para tapar aqui bom a gente tem alguns fundos aqui né como esse fundo de stripes aqui ó fundo de stripes aqui eu consigo então botar talvez deixa eu pegar mais referências visuais aqui ó aqui ó tem um movimento aqui está vendo movimento deixa eu ver se eu consigo talvez tentar emular um pouco aqui ele vai ficar um pouco aqui na frente botar um pouco de textura de fundo olha esse aqui eu posso reduzir um pouco a transparência dele que vai ficar aqui um pouco atrás e esse azul aqui não é azul da Argentina né então vou vir editar imagino cliquei no fundo duotone clique em qualquer duotone mesmo que eu posso editar as cores ó clique em qualquer um clique em editar de novo vem no azul vem no azul claro de novo nesse caso a gente só precisa talvez no branco é no branco já vai é branco vai ser interessante que vai ter então essa questão da bandeira da Argentina vamos ver né vamos ver ele vai piscar aqui vai ficar lá como fundo certinho assim que der tudo certo piscou foi fechou beleza já funcionou a gente vai ter que dar um jeito de esconder isso aqui né esse corte aqui porque eu gostei dessa ideia do estádio ali atrás é então como é que a gente pode esconder isso vamos vir aqui em elementos vamos digitar blur 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 que é esse negócio de desfoque aqui vamos tentar colocar na mesma cor aqui de fundo o próprio camera já nos dá aqui uma opção de cores do que tem aqui na imagem vou colocar aqui e aqui que vem o pulo do gato aqui você vai ter que clicar com alt arrasta arrastou soltou ele vai duplicar agora só aperta ctrl d várias vezes ctrl d ctrl d ctrl d ele vai criar essa espécie de degradê aqui você seleciona todo mundo deseleciona segura o shift deseleciona o mess que está lá atrás seleciona todos os degradês aqui clica em agrupar e pronto se criou agora um degradê aqui botão direito mover para trás pronto aí a gente fez essa transição aqui de forma bem interessante e as coisas continuam combinando então está bem legal essa questão aqui bom teoricamente a gente está em uma única linha diagonal aqui se você for pensar então não tem um certo contraste aqui o ideal talvez seria eu inverter só que aí o 10 vai ficar invertido vai ficar um pouco esquisito e vai parecer que esse chute vai chutar na cabeça dele então talvez eu vou fazer alguma coisa do tipo que vai ficar um pouco aqui atrás aqui deixa eu pegar talvez uma outra foto aqui do do messi deixa eu pegar por exemplo essa daqui ele está meio que uma espécie quase que como se fosse voando então editar imagem remover fundo que aí eu coloco ele para equilibrar aqui do outro lado talvez coloco a frase para tapar essa parte aqui de baixo para não ficar flutuante então pronto já removeu o fundo perfeito e agora então botão direito mover para trás e aí a gente opa deixa eu seguro o control move para cá não não funcionou super bem não tá eu dou um jeito depois tá ok vamos lá o que que eu posso fazer aqui agora tem a questão da bandeira da argentina né tem a questão aqui também da taça da da copa do mundo deixa eu ver o que a gente pode colocar aqui remover fundo como é que a gente pode colocar essa taça aí e colocar aqui o e colocar aqui de forma que vai funcionar ó tá aqui a taça ok depois tem como a gente aplicar uma sombrinha por aqui e daí vou diminuir um pouco a taça vou deixar aqui por enquanto deixa eu ver o que mais a gente pode colocar tem a questão da bandeira da argentina né que ela poderia entrar talvez com uma espécie de textura aqui para fundo talvez aqui atrás por trás ainda do degradê ó posso diminuir um pouco a transparência dela aqui ó vai ter então essa espécie do sol aqui junto com a bola tem as cores tem aqui o sol sendo representado de alguma maneira ok tá o que mais o que mais o que mais tá eu vou fazer o seguinte vou baixar essa imagem aqui tem duas opções que você pode fazer o que eu vou fazer aqui no Canva agora você pode baixar a imagem e subir de novo então compartilhar baixar png você pode baixar aqui então a página é porque que você já vai baixar Diego já tá pronto não quero aplicar efeito de cor aqui você já já vai entender o porquê tá então vou baixar aqui ó primeira composição aí você pode já puxar então para sua pastinha fazer upload para cá ou então vir aqui na opção compartilhar e tem aqui uma opção escondida que quando você usa ela bastante ela fica aqui já mas se não tiver vem aqui em mais e vem aqui para copiar para a área de transferência que é a mesma coisa do que baixar só que ao invés disso ele não vai baixar ele já vai deixar essa imagem aqui direto no seu control v ok ó copiado copiado tá vendo vou clicar aqui vou ir numa nova página e vou dar control v ó já tá aqui ok já está aqui o que a gente precisou aqui o que eu vou fazer aqui agora eu vou vir aqui e vou aplicar então ó tem aqui esse aqui então você pode puxar o que você baixou ok vou pegar aqui o que eu baixei editar imagem a gente tem aqui alguns efeitos no canvas chamado de uns filtros né chamado fotogênico ok fotogênico e também os ajustes de imagem como brilho contraste saturação desfoque e assim por diante primeiro eu gosto de aplicar o fotogênico porque ele dá uma harmonia melhor nas cores ó vou clicar aqui no capri para você ver ó ele está dando aqui uma questão de cores ali né você está vendo aqui na sua tela que ele está mudando um pouco a parte de cor são alguns efeitos pré-prontos né você não consegue mexer muito nisso você consegue mexer na intensidade de aplicação ok eu vou pegar esse que vai deixar um pouco mais azulado aqui talvez esse chroma vale capri luna ó esse luna aqui vou clicar nele de novo que você viu que tem a opção ali de ajuste e vou botar aqui 0.5 vou botar 50% tá 0.5 vou clicar em aplicar cliquei então em aplicar ele já vai dar aqui essa opção de aplicação de imagem né feito isso agora eu vou vir aqui na parte de ajustar clicar aqui em ver tudo posso aumentar o contraste diminuir o contraste aumentar a saturação diminuir a saturação e tal então vou dar uma leve queda de saturação aqui tipo menos 10 vou vir aqui na matiz pra ver um teste ó aqui eu deixo tudo um pouco mais azulado não quero deixo assim no desfoque eu posso aumentar o desfoque eu diminuir o desfoque vou diminuir mais ainda o desfoque pra ele dar esse efeito desfocado aqui só que não tanto pra não ficar tão 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 grotesco assim né botar aqui menos 15 e tem e pra já por enquanto é isso pra já vou mexer apenas nessa questão acho que não preciso mexer em mais nada por aqui fazendo isso eu tenho uma única imagem falta a gente então agora adicionar o restante das coisas né então por exemplo vou vir aqui novamente voltar na pastinha eu já tinha aqui ah eu tirei né eu excluí aqui deixa eu ver essa outra taça aqui essa outra taça ela é mais realista né só que a cor dela já não tá tão interessante assim apesar de que essa aqui tá também muito amarelada né vai ficar um pouco diferente então deixa eu testar com essa pra ver o que que funciona é editar imagem remover fundo e eu vou talvez criar uma composição aqui de três taças por quê? porque é tricampiã né então são três taças ó até que funciona legal porque eu deixei a colorização da imagem um pouco mais realista também vou deixar aqui agora assim ó acho que eu vou botar vou botar aqui pra cá diminuir um pouco botar aqui por trás duplica de novo e cola aqui pra trás vou ver se eu consigo botar algum brilho agora aqui lembra daquele blur? elementos blur vou colocar aqui por de trás agora ó aqui por debaixo aqui ó é na verdade vou deixar assim ó ó que é essa aqui seria então a nova taça que foi ganha aqui não gosto muito desse amarelo em específico vou botar talvez um amarelo mais clarinho mesmo tá interessante vou dar um control D de novo e vou ver se eu consigo aumentar um pouco mais um pouco mais aqui diminuir um pouco bem a transparência aqui deixar uma áurea de brilho apenas aqui pressão no túnel vou botar um pouco mais aqui pra baixo e agora eu vou botar aqui o texto né Messi você coloca aqui embaixo assim Messi e aí aqui embaixo eu termino com Argentina tricampeã alguma coisa assim nessa questão de Messi aqui eu vou ver se eu consigo puxar alguma fonte que tenha a ver com esse estilo mais de de pincel né alguma coisa meio pincel aqui ó freehand assim mais ou menos ó Messi tá vendo deixa eu clicar aqui nas opções e tem mais ainda Mano escrito tem várias opções não pode cair muito pra ideia de uma coisa delicada né tem que ser um negócio meio quase que bruto quase que rústico ali espécie meio de tinta Messi nas fontes de display é isso que que vai acabar acontecendo né porque as fontes de display ela ó posso botar ela até por detrás aqui da taça a fonte tá vendo botar aqui deixa eu botar o nome dele completo né Lionel 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 botar aqui atrás pequenininho ver se eu pinto isso aqui de branco só que branco não vai dar muito contraste não tem que botar de azul de alguma maneira aqui ver se tem alguma opção de contorno sombra não é brega aqui até que funcionaria desse negócio meio segura o ctrl seleciona aqui por trás a bola não é muito importante não né aqui não vai dar muito contraste deixa eu ver se eu pego um azul mais escuro vou vir aqui no campo aqui na opção da conta gotas e ver se eu pego um azul escuro aqui esse contorno não tá tão interessante mas tá esse aqui eu pego um azul escuro aqui um azul claro aliás puxar mais pra cá o caminho tenta encaixar então o M entre o I e o O de Lionel aqui deixa eu selecionar todo esse grupo aqui não toda essa galera aqui vou dar um agrupar e vou bloquear ele bloqueando ele agora eu posso pegar só no texto aqui tá então segura o ctrl seleciona aqui o Lionel com o shift do teclado pra você dar uma subida aqui melhor que aí vamos dar uma disfarçada nesse negócio aqui né que a gente colocou do corte é legal deixar talvez assim por detrás da taça esse Lionel também vou puxar um pouquinho mais pra cá ok Lionel Messi aqui eu poderia inverter a foto do lado de cá porque aí eu vou ter então três mestres aqui um do lado de cá o outro comemorando o outro chutando a bola é vou fazer isso depois eu troco aqui o fundo então é tá Lionel Messi ok e agora a questão da Argentina né então Argentina três estrelinhas deixa eu pegar agora uma outra fonte vou pegar uma condensada agora condensade condensade para a gente poder então ter um contraste né enquanto a gente tem uma fonte display que ela é meio que quase desenhada um pincel a gente tem agora uma condensada aqui vai trazer um pouco mais de contraste né então Argentina vou botar aqui estrela estrelinha 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 aqui outro aqui aumentar um pouco mais essa daqui tem um logo né da seleção seleção Argentina logo aqui ó tem o logo da seleção Argentina vou botar como contraste do outro lado vou salvar a imagem aqui na nossa pasta só que já vou copiar aqui direto copiar vem aqui colar que aí eu vou botar do outro lado para causar o contraste com o amarelo também né para dar esse balanço aqui certo ó então temos um balanço amarelo aqui de um lado o outro balanço de amarelo de outro lado aqui finalizando então aqui vem entrar Argentina deixa eu colocar talvez então é tem que ser aqui por cima né deixa eu vir aqui em efeitos curvar dar uma leve curvada assim botar ali no centro da imagem posição ao centro as estrelas vou pegar aqui as estrelas ctrl g posição ao meio desagrupar vou descer um pouco essa estrelinha aqui vou dar uma virada para acompanhar a curva essa outra estrelinha aqui vou dar uma virada descer um pouco aqui tá e aí o que acontece eu vou ter que então desbloquear agora esse grupo aqui puxar um pouco mais para cá pego os dois textos aqui também puxo um pouco mais para cá dar uma centralizada e deixo o logo aqui do lado assim ok e aí tem questão de textura mas primeiro deixa eu resolver essa questão da imagem aqui porque eu troquei então tem o mess aqui de um lado então novamente explicando de composição a gente vai ter uma composição que ela vai estar assim ela vai ser um triângulo aqui para baixo assim olha que interessante aqui então tem o mess de um lado mess de outro aqui uma linha central e aqui embaixo vai terminar no nome dele na Argentina né então é o que tem aqui né bem 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 interessante bem interessante aqui ó aí ó termina exatamente aqui embaixo a Argentina então bem interessante como é que é importante você ter esses fundamentos de composição para que você consiga fazer de fato algo que algo que funcione esteticamente né algo que realmente seja funcional a nível de design muita gente se incomoda quando eu falo que design não faz arte nesse caso aqui eu estou fazendo um pôster que é realmente artístico é realmente uma questão dessa mas existem então algumas regras a serem seguidas e não é para ser colocado do lado aleatoriamente né tem algo é algo pensado é algo de fato que é é algo de fato que é pensado junto aqui junto ao desenho da composição e assim por diante ó vou inverter aqui quando você joga para cá ele perde o fotogênico mas mantém o ajuste de imagem aqui do lado mantém a saturação o processo e tal eu não vou fazer o fotogênico de novo aqui eu vou fazer o seguinte eu vou baixar agora essa composição final ó deixa eu aplicar aqui algumas texturas a gente tem essa daqui que não utilizou né deixa eu ver se ela funciona talvez com uma transparência de 5% ó funcionou tá vendo tem uma vai ser interessante vai ser interessante deixa eu ver 10% é 10% funcionou legal é mas aí você tem que dar um ctrl z depois aqui senão ele se substitui aqui deixa eu ver se tem alguma textura deixa eu ver aqui star star texture textura de estrela elementos gráficos é vai ficar brega agora né vai ficar brega nesse daqui que eu utilizei foi uma textura meio suja né coisa de campo tem sombra também né ó esse daqui por exemplo é uma textura que chama aqui é sombra peraí isso daqui é uma textura que chama ink spots ink é tinta né vamos botar aqui ink texture ó negócio meio sujo assim tá vendo eu acho que não é tão interessante trazer sujeira pra cá aqui agora não acho que é legal eu acho que é nesse caso que valeria apenas a textura mesmo de desse dessas linhas aqui que a gente colocou mas essas linhas deixa eu inverter deixa eu inverter pro outro lado que aí agora a gente tem essa linha pra cima né pra cima aqui né ó pra cima acho mais interessante dá um ctrl z e vou baixar essa aqui como terceira composição e depois boto de novo no canva e termino pra fazer o tratamento de cores aqui agora né então com isso a gente finaliza a nossa composição tem um triângulo aqui invertido e a base aqui em abaixo nesse processo né terceira composição vou aqui na minha pastinha argentina puxo pra cá vou criar mais uma página aqui abaixo vou trazer ele pra cá ó e agora eu aplico ali o efeito de fotogênico então é editar imagem fotogênico e vamos ver o que o canva vai trazer pra gente aqui de fotogênico ó belvedere ó já deu já tá dando já uma composição diferente aqui de cor luna interessante esse luna vale capri arctic tundra tem alguns que vão deixar ó talvez mais dourado aqui isso aqui interessante esse eldar tá vendo ó vou pegar o eldar aqui mas tá muito mas tá muito então diminui um pouco aqui pra 0.5 também 50% vou clicar em aplicar e aí eu vou fazer o seguinte ó vou lá de novo de novo no ajustar eu posso aplicar um ruído né muita gente gosta de aplicar um efeito de ruído aqui como é que você aplica ruído aqui no campo você vai ter que ir no efeito chamado ruído de tv então você tem que ativar aí no seu campo no menu de efeitos ó ruído de tv tem várias opções aqui vamos pegar aqui talvez esse tubo aqui ó aí ele vai dar isso aqui você clica de novo você diminui tudo 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 e deixa apenas nível de ruído só que esse nível de ruído tá vendo ele é meio esquisito aqui no campo vamos ver se talvez o ruído cadê deixa eu ver o clássico né retrô retró tira 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 ó o ruído ele tá deixando meio esquisito né tá eu vou vir aqui então em ajustar diminuir diminuir aumentar um pouquinho só o contraste talvez pra 5 saturação posso aumentar mais ainda diminuir mais a saturação vou deixar menos menos 15 né não quero tão saturado assim menos 10 o desfoque posso aumentar o desfoque diminuir o desfoque ou diminuir o desfoque aqui pra menos menos 10 vai deixar mais menos desfocado a vinheta posso aumentar a vinheta isso aqui ó que dá uma leve escurecida nas laterais é legal é um pouquinho é um pouquinho interessante cuidado pra você não pesar a mão é legal que ele dá um pouco dessa pra centralizar aqui mesmo vibração aumentar um pouquinho diminuir um pouco os destaques aumentar um pouco diminuir aqui um pouquinho não não vou mexer no destaque não em sombras eu posso aumentar sombras ou aumentar menos né ou mais ainda vou deixar aqui menos 20 tem o surgir que ele vai dar uma quase como se fosse um menos contraste né e pra mim aqui acho que tá tá ok tá ok tá ok tá ok tá então por exemplo tá aí a nossa imagem criada né a partir então dessas imagens de composição aqui ó dessas imagens que você tá vendo aí na sua tela que a gente conseguiu juntar uma coisa só claro que dá pra fazer muito mais coisa tá o canva de fato ele é limitado mas você vê aqui que do zero né saiu do zero aqui baixando algumas imagens pegando algumas referências visuais aqui dá pra fazer bastante coisa dá pra colocar um monte de elementos e logo e pincel assim nossa dá pra fazer um trilhão de coisas só que aqui eu quis de fato mostrar pra você um pouco da capacidade do canva como que realmente dá pra você já unir um pouco de elemento transformar aqui uma imagem que talvez você não não saberia né como criar tem como a gente levar também pro photoshop pra aplicar alguns blend modes tem como aplicar sombra tem como a gente fazer uma série de questões aqui mas eu vou encerrar por aqui mesmo espero que você tenha gostado espero que tenha sido proveitoso pra você pro pessoal que tá aqui assistindo no instagram depois de alguma maneira vou estar disponibilizando essa aula aqui nem que seja com um bônus e é isso espero que de fato vocês consigam avançar e progredir e ver como que independente da ferramenta dá pra vocês trabalharem dá pra vocês ganharem dinheiro sem mimimi sem ficar dependente de uma ferramenta A, B, C e vamos em frente um abraço e até o próximo conteúdo tchau